Vamos de vez da roana agora Só a sanfona, só a sanfona, dá um close aqui, ó, vai lá Tinha uma vez da roana Pus o nome de princesa Outra igual não existia Sem légua na redondeza Eu não tava da roana Já fiz com o meu Tá muito alto, maestro Vai lá, qual é o tom? Me ajuda aí É você que canta essa música que você coloca desse jeito, né? Não, dá nota só Você conhece essa, amigo? Você conhece um monte de música, miserável E essa você não conhece É que eu vou aprender agora Então você canta comigo agora Se você não aprender agora, semana que vem você não precisa voltar mais Tinha uma vez da roana Pus o nome de princesa Outra igual não existia Não, dá nota Sem légua na redondeza Eu no longo da roana Já fiz mais de mil proezas Minha festa marchadeira Era mesmo uma beleza Vai lá Eu tratava da roana Com toda delicadeza Se estourava uma boiada Eu juntava na certeza Atravessava o rio pardo Sem medo da correnteza Nesta festa marchadeira Ligeira Por natureza Um dia chegou a desgraça No atalho da represa Caí numa pirambeira A roana ficou presa Mas lhe faltou a firmeza E quebrou as duas pernas E acabou Minha princesa Eu acho que eu tô com o Alzheimer Tô esquecendo a música Tudo Tá louco Passei a mão na garruxa Apontei com bem firmeza A roana relinchou Como um jeito de defesa E as lágrimas correr Ai, no olho da princesa Mantenha ela com dois tiros Depois chorei de tristeza Agora o último verso Abri uma sepultura Enterei minha princesa Fiz uma cruz Deixei quatro velas acesas Na cruz eu fiz um letreiro Escrevi com feitareza Matei pra não ver sofrer A minha salgosa princesa Sucesso